A cidade que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados da vida real Nos leva a uma corrida e nos mostra a nossa segura local Avacados, freaks now, a barra da parede Chega de ser bom, tu vai me atender de ver Até que me levou, até que me levou 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 É todo dia O sol não foi a perigo e o brisque já cria É do sonho profundo que eu já não queria Qual o mundo é da brisque e só a rabos e nos dá mesmo a gloria Quero ouvir a cidade E o que? Com os punhos fechados da vida real Nos leva a uma corrida e nos mostra a nossa segura local Vamos lá, rapido! Avacados, freaks now, a barra da parede A gente me levou, até que me levou A gente me levou Até que me levou Até que me levou Até que me levou E o que? E o que? Que eu Wr Ye so fez melhor Até que me levou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal